Bom, continuando aqui, a gente parou aqui, tinha que fazer o download do programa de acesso remoto, tá? Só repetindo. No vídeo anterior, eu ensinei como fazer o download do Skype, falei que o Skype é essencial para a gente fazer conversação via computador, via internet, tá? A consultoria online e ela é feita via Skype, ok? Uma vez ou outra, pode ser que eu precise acessar a tua máquina, ou você acessar a minha máquina. Nesse caso, o que eu digo é que a gente usa o programa de acesso remoto. Qual o nome dele? TeamViewer. Então, é só você clicar aqui, tá? Que ele vai fazer o download, como eu já mostrei no vídeo anterior, sem problema nenhum, tá? Vou minimizar aqui e tá aqui, ó. Esse aqui, conferência, é o Skype, que baixamos e instalamos na aula anterior e aqui é o tal do TeamViewer, tá? Eu só mudei o nome para ficar mais fácil, tá bom? Acesso. O que eu faço? Mesma coisa que eu fiz no vídeo anterior. Clique duplo aqui, ele vai abrir uma janelinha. Isso aqui, ó, clique em fechar, não precisa comprar o programa, tá? Isso aqui é apenas uma cópia de avaliação, tá bom? Fechei. Essa pasta amarela aqui, ó, clique duplo dentro dela e aqui, ó, acesso.exe. Esse é o programa que vai instalar, tá bom? Então, vou dar um clique duplo aqui e agora assim a gente vai fazer a instalação do TeamViewer, tá bom? Então, essa é a janela que dá frente. Aqui atrás eu vou até fechar logo, sem problema. Então, preste atenção, é nessa primeira janela que você tem que ter o seguinte cuidado, não marca como usar o TeamViewer, não marca isso aqui, ó, empresa, uso, comercial e nem ambos. É só particular e não comercial. Se você marcar essa primeira opção, em 30 dias o teu programa vai expirar, tá? Porque ele vai te oferecer uma versão de teste, a gente chama isso de versão trial, e depois ele vai começar a te cobrar, ele vai cortar o teu acesso ao programa em 30 dias, tá bom? Então, é isso. Marca esse aqui, o Particular Não Comercial. Aceita e conclui e dá um sim, tá? E daqui pra frente é normal, avançar, avançar e fechar. Na verdade, ele já tá até instalado aqui, tá bom? Pode ser que dê um erro aqui, vai sobre escrever, não sei, vamos ver o que que vai acontecer aqui, tá? Mas no teu caso aí, tecnicamente não vai dar problema nenhum não. Aqui eu já tenho instalado, vamos ver que mensagem aqui que eu vou receber, né? Vamos acompanhar aqui rapidinho. Não deu nada não, ó, já instalou e já abriu. Bom, beleza, show, perfeito. Olha só, o que que ele vai fazer? Ele vai instalar, ele vai gravar esse ícone aqui, ó, esse retângulo em 3D azul, uma bola branca no meio com essa setinha dupla. Esse é o ícone do programa, tá? Quando você for procurar ele aqui, ó, em todos os programas, o Team Viewer 9, é esse ícone que você tem que procurar, tá bom? Na tua primeira instalação, pode ser que ele bote um ícone aqui na área de trabalho, tá? Eu costumo já deixar aqui na barra de tarefa, porque eu uso muito, realmente. Então, já deixo aqui pra ficar mais fácil, tá bom? Então, o que que vai acontecer agora? Você tem que reparar que tem duas colunas aqui, ó, a da esquerda e a da direita. Eu vou te ligar pelo Skype, tá? Eu vou te fazer uma chamada do Skype ou pelo telefone, tá bom? E quando eu precisar acessar tua máquina, eu vou precisar esse aqui, ó. Esse campo tá aqui, ó, sua ID. Nesse caso aqui, ó, da minha máquina, é a minha ID, tá? Então, é esse número que tá na tua máquina, que é diferente do meu, eles são nove dígitos, é que eu vou querer pra poder colar aqui, ó, eu vou copiar aqui, colar aqui e vou dar uma conexão ao parceiro. Isso aqui eu percebo de alguma última máquina que eu acessei. Percebe o seguinte, ainda que eu dê conexão ao parceiro aqui, ó, ó, tá dizendo que, ó, o Team Viewer na máquina que você tá tentando acessar, acionar, não tá ativo. Tá assim que é mais uma política de segurança. É a mesma coisa com a senha, ó. Cada vez que eu acessar tua máquina, na próxima vez, essa senha vai mudar, tá bom? Quando você me der o teu ID, eu vou copiar e colar aqui e vou dar uma conexão ao parceiro. Se você estiver online e com o seu Team Viewer ativo, isso é necessário. Aí eu vou falar, ah, falando de tal, me dá a senha que tá embaixo. Ele vai pedir aqui, ah, qual é a senha que tá lá? Aí você fala, ah, 2594, eu venho aqui e boto 2594 e clico em conexão ao parceiro. O que que vai ocorrer após isso? Eu vou passar a ver, tá? A enxergar a tua área de trabalho, tá? Pra te dar algum suporte, falar como é que você faz. Ah, ó, clica aqui pra você abrir o Word, escreve alguma coisa qualquer aí, vem aqui no menu, no menu iniciar e salva, tá? Qualquer coisa, eu vou poder te dar, na verdade, um suporte, né? Uma aula via internet. Eu posso te ensinar, sei lá, navegadores, tá? O que eu quero que você entenda é o conceito de acesso remoto, tá? Se eu precisar acessar a tua máquina pra te ensinar alguma coisa que esteja na tua máquina ou vice-versa, tá? É esse programa que a gente vai ter que utilizar, tá bom? Então, grava isso. É o S de Skype, que é o programa de conferência, tá? Você tem que baixar o Skype, instalar, criar uma conta, tudo totalmente gratuito. E aí a gente passa a se comunicar gratuitamente via Skype, tá? É indicado, tá? Pra quem tem Skype, que você tenha um notebook, uma webcam, tá? Uma webcam. Se você estiver fazendo isso de um notebook, em geral, todo notebook hoje já tem um webcam. Se você, por acaso, não estiver fazendo de um notebook, o teu laptop, né? O teu PCD que tem uma webcam, uma webcam hoje tá tão baratinha, 25, 30 reais, se eu comprar uma, tá? E um headset. O que é o headset? É muito indicado que você tenha isso. É esse aqui, ó. Que aí você pode, ó, me ouvir e falar, tá bom? É exatamente o que eu uso aqui agora. Eu tô usando até esse aqui, ó. Esse branquinho com açúcar aqui agora há pouco. Enfim, isso é um headset. Isso é muito indicado pra quem usa Skype, tá? Porque realmente você consegue ouvir e falar. Antigamente, aqueles microfones de pedestal e tal, galera, é super chato aquilo. E se o teu som, se a tua saída, né? Se você estiver me ouvindo por uma caixa externa, aí vai virar, tipo, megafone, né? Então, o ideal mesmo é uma conversa privada e tal, com o som direto pro teu ouvido e a voz saindo aqui, tá? Ou seja, um headset. Isso aqui custa hoje 25 ou 30 reais também não é muito caro, tá bom? Bom, rapaziada, é isso. Espero que eu tenha entendido. Se não entendeu, manda e-mail, tá? É autobezerra.com.br E repito, esses dois programas que eu ensinei agora, seja o Skype, né? Esse azulzinho aqui e esse outro azulzinho que eu te envio, são programas que eu uso basicamente pra consultoria online, tá? Eu tô no Rio de Janeiro, a pessoa pode estar na Alemanha, em Bangladesh, pode estar no outro lado do mundo, não importa, tá? Vamos fazer uma, vamos ter uma conferência online, onde eu vou ver a outra pessoa, a outra pessoa vai me ver, tá? Desde que ambas tenham webcam, né? Webcam, claro. E a custo zero, tá bom? Então é assim que se faz uma consultoria online. Bom, é isso. Deixa um abraço. Se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve aí no canal, tá? Aqui no, acima do vídeo, da sua tela aí no canto superior direito, tem um ícone pra você se inscrever, tá bom? É isso. Deixa um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.